Bom dia a todos vocês, Gemar Hatimatová, que possamos todos nós ser inscritos e selados para um ano bom. Nós estamos em dias, dias importantíssimos, esse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias vitais, dias decisivos, dias críticos para definir a melhor qualidade de vida, Bezrat Hashem, que nós desejamos, que nós pleiteamos, enfim, nesse período, talvez mais do que nunca, nessa fase que nós atravessamos, nós precisamos muito de saúde, de tranquilidade, de alegrias, de estabelecer uma certa ordem, há um aparente caos que virou a nossa vida, não é? Mas Bezrat Hashem, começamos um novo ano, são novas energias, um novo potencial, e nós acreditamos e temos convicção que o bom Deus irá tornar as coisas bem melhores para nós, mas muito disso também depende da nossa postura, do nosso posicionamento, das nossas atitudes, das nossas boas decisões, no decorrer desses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então vamos preencher bem o tempo, por isso estamos procurando aproveitar e vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a mística de Yom Kippur, baseado nos ensinamentos profundos do Rabshinior Zalman, na sua obra de Kutei Torá. Então ontem nós estávamos explicando o conceito de Tshuva, a sua forma mais profunda, nós vimos que Tshuva não é apenas arrependimento ou penitência, nós falamos que a tradução correta de Tshuva, isso não é só uma questão etimológica, mas é uma questão conceitual, Tshuva significa volta e retorno, seja no conceito de Tshuva, quando nós falamos em arrependimento nós falamos de certa forma uma negação do passado e às vezes isso envolve até uma negação do nosso próprio ser, daquilo não apenas daquilo que fizemos nos últimos tempos, mas também daquilo que fomos, que estávamos sendo nos últimos tempos, e isso pode parecer uma renúncia à nossa própria individualidade, e às vezes pode-se imaginar que Tshuva signifique se reinventar por completo ou criar uma nova identidade. Então vem o conceito místico da Tshuva, vem o Rebbe e nos esclarece que na realidade Tshuva não significa criar algo ou alguém novo, Tshuva não significa mesmo se reinventar, Tshuva não significa enveredar por um caminho novo e desconhecido, Tshuva significa volta e retorno, e na realidade Tshuva é uma volta de nós para nós mesmos, um retorno quando nós voltamos para o nosso verdadeiro eu, para o nosso verdadeiro ser, para a nossa verdadeira essência. Então, em um primeiro momento isso pode parecer ou ser um pouco desconfortável, porque nós estávamos tão habituados ou tão viciados e dependentes de certos pensamentos e comportamentos, então quando chega o momento de mudar, isso cria um certo desconforto no início, porém, no fundo, na realidade, quando nós nos aprofundamos nesse processo, nós vemos que nós nos sentimos muito à vontade, muito confortáveis, porque na realidade nós estamos chegando em casa, nós estamos chegando ao nosso lar, nós estamos voltando a ser nós mesmos, quem nós deveríamos sempre ser. Nós estamos nos reencontrando com aquilo que há de melhor dentro de nós mesmos, Por isso, Tshuva significa volta e retorno, voltar a si próprio, voltar a redescobrir a sua própria e verdadeira identidade, o seu verdadeiro ser. Nós falamos que também a palavra Tshuva significa restituir ou devolver, que está tudo associado. Nós procuramos devolver à nossa alma a sua espiritualidade inata, todo o seu potencial de espiritualidade que andava um pouco reprimido, ou seja, às vezes nós nos deixamos levar por demais atrás do materialismo, apenas atrás do plano físico, do interesse, do prazer físico, momentâneo, passageiro, enfim, e descuidamos do lado espiritual, do lado mais elevado, então, Tshuva, verrei-shiv, fazer retornar, restituir, restituir a espiritualidade, todo o potencial de espiritualidade, a nossa alma, devolvê-la no seu devido lugar. E como nós explicamos que o sentido mais profundo de Tshuva envolve, inclusive, restituir a alma ao seu nível de espiritualidade elevado, que ela se encontrava ou como ela se encontrava, antes de descer a esse mundo terrestre, incorporando-se aqui do corpo físico, então, quando a alma não tinha essas limitações desse habitat materialista que nós encontramos, que é o mundo terrestre, quando ela não tinha essa companhia limitativa do corpo físico que limita a expansão da alma, não tinha a companhia da alma animal, do Yatserara, da inclinação negativa, etc., Então, a alma estava desprendida de tudo isso e, portanto, podia dar plena vazão à sua espiritualidade. Então, se diz que o conceito mais profundo da Tshuva consiste em restituir a alma ao seu nível espiritual, como ela se encontrava antes de descer a esse mundo. Por isso, essa Tshuva se aplica mesmo para Tshuva, mesmo para aquelas pessoas elevadas, aquelas pessoas que não cometem pecados e transgressões, mas mesmo um Tshuva também tem essa missão, esse trabalho de Tshuva, especialmente nesse período, que consiste em elevar sua alma ao máximo, ou seja, ao máximo do potencial que ela tem, possui, e possui ou já possuía antes de descer a esse mundo físico terrestre. Por isso, nós estávamos explicando também a diferença da Tshuva nesses dez dias entre Rosh Hashanah e Antipur em relação à Tshuva do ano todo. Nós falamos que, de fato, a Tshuva é bem-vinda e bem-quista o ano todo, qualquer data, qualquer dia, quando uma pessoa cometeu um pecado, ela nem deve esperar até chegar próximo do Yom Kippur para se arrepender e se penitenciar. Não! Quanto mais cedo a pessoa se arrepende, pede perdão, etc., melhor. Então, a Tshuva sempre é bem-vinda, bem-quista, em qualquer época do ano. Porém, nós estávamos explicando que a Tshuva desse período, desses dez dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur é uma Tshuva num nível mais elevado, uma Tshuva mais profunda, e nós começamos a explicar que aqui se trata não só de cambiar e mudar a sentença, ou seja, se nós cometemos pecados e transgressões, nos tornamos, Deus nos livre, merecedores de alguma punição e castigo, porque existe uma lei de causa e efeito, ou seja, existem consequências e desdobramentos de todas as nossas ações e atitudes, existe uma questão até de justiça, justiça divina, etc. Então, nós queremos nos isentar, nós não queremos sofrer, etc., e nós pedimos a Deus perdão e desculpas pelo mal cometido. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua clemência ilimitada, Ele, quando vê e percebe que o nosso arrependimento é sincero, Ele nos perdoa e cancela, anula a sentença, enfim, suspensa a punição, etc. Então, se fosse só uma questão de sentença, punição, de anular, o anistiar, etc., e muita gente vê isso nesse plano apenas superficial, digamos assim. Porém, aqui, Rav Shr. Zalman nos explica que tshuva significa muito mais do que esse arrependimento e penitência, significa muito mais do que anular e cancelar uma sentença negativa. Essa tshuva, essa volta e retorno, o reencontro com Deus, da criatura, com o Criador, conforme Ele nos explica aqui, é algo muito mais profundo e elevado. Ele nos deu o exemplo daquelas duas pessoas que estão bem próximas fisicamente uma da outra, mas, ao mesmo tempo, elas podem estar distantes e longínquas, emocionalmente falando. Uma nem quer olhar para a cara da outra, um não quer encarar o outro. Isso significa que há entre eles um bloqueio. Podem estar no mesmo teto, na mesma casa, até no mesmo dormitório, como nós falamos. Mas eles nem querem se entreolhar, eles nem querem fitar nos olhos um ao outro. Então, isso indica que há uma barreira de separação entre eles. Podem estar próximos fisicamente, mas estão muito distantes emocionalmente. Da mesma maneira que Ele nos explicou, quando Ele falava o que é tshuva, retorno a Deus, o que quer dizer retorno? Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Então, como é possível se afastar e se distanciar dEle? Então, Ele nos deu o exemplo explicando, nós podemos, de fato, Ele está em todo lugar, nós podemos estar bem perto dEle, como de fato estamos, porém, ao mesmo tempo, infelizmente, nós podemos estar também muito longe, muito distantes, quando nós emocionalmente estamos desvinculados. E como a gente explicou, que aqui isso se aplica mesmo para aquela pessoa que não está cometendo pecados e transgressões, não está fazendo coisas ruins. Ele até que faz o bem, pratica o bem, cumpre as mitzvot, implementa o que a Torá prescreve, mas o problema é que Ele faz isso sem sentimento, sem motivação. Ele faz, mas, às vezes, faz por fazer, faz no piloto automático, faz por força do hábito. E como nós dissemos, isso não é bom, isso significa que há aqui uma ruptura, que há um bloqueio, que está faltando vínculo emocional, está faltando envolvimento. E como nós explicamos aquilo que o Baal Shemtov diz, onde se encontra a essência da pessoa, lá onde está a sua vontade, seu desejo, sua paixão, seu entusiasmo, seu prazer, lá se encontra a essência da pessoa. Então, assim como quando duas pessoas podem estar próximas fisicamente, mas, ao mesmo tempo, elas podem estar distanciadas e afastadas quando uma não olha para a cara do outro, não há contato facial, contato visual entre eles. Da mesma maneira, uma pessoa pode estar afastada de Deus, nesse sentido, que Ele faz as coisas, porém, sem sentimento, Ele está um pouco apático, indiferente, e isso cria uma barreira, isso cria um distanciamento, significa que a pessoa se afastou, está longe de Hashem, porque o seu coração não está próximo, a sua alma não está envolvida, Ele não está envolvido com aquilo que Ele está fazendo de bem. O que significa, portanto, chuvar, voltar, voltar significa se realinhar, voltar, afaste a face, não dar as costas. Como nós falamos, às vezes, uma pessoa tem que dar algo para alguém odioso, para uma pessoa muito ruim, má, que Ele não se identifica em absoluto com Ele, Ele até dá, se Ele precisa dar, Ele dá, mas Ele dá sem virar o rosto para aquela pessoa, Ele nem quer encará-lo, nem quer olhar para a sua cara, Ele dá jogando pelas costas, Ele dá os ombros a Ele, Ele mostra a nuca para Ele, porque Ele não quer mostrar a sua afeição, e nem quer olhar para a cara dEle. Da mesma maneira, nós dissemos, que a nossa atitude estabelece uma certa reciprocidade no relacionamento que Deus vai ter conosco com a criatura, se a criatura não está tão interessada no Criador, se a pessoa não manifesta interesse, motivação, entusiasmo, naquilo que ela faz, de acordo com a Toraz, mitzvot, ou na sua prática do bem, Ele até faz o que é bom e certo, mas Ele faz isso de forma indiferente, de forma apática, de forma fria, etc. Então, isso, da mesma forma, causa uma reação correspondente do lado de Deus, Deus é a tua sombra, conforme a gente explicou ontem, a sombra acompanha o movimento da pessoa, seja que Deus também, por assim dizer, vira as costas, Deus sempre está do nosso lado, Deus sempre está presente nas nossas vidas, dentro de nós, porém, há uma diferença de como nós recebemos a energia divina, a vitalidade de Deus nas nossas vidas, se isso vai vir de frente, ou seja, cara a cara, como, em contraste com aquilo que a gente falou, alguém que tem que dar algo para uma pessoa ruim, odiosa, ele joga por trás, diferente disso, é quando você vai dar um presente para um grande amigo, alguém que você nutre admiração, ou gratidão por essa pessoa, e você tem muito carinho por ela, e você dá de bom grado e com amor o presente, daí é outra coisa, você dá o presente, faz questão de entregar pessoalmente, olhando no seu rosto, fitando com seus olhos, só a expressão dos teus olhos, já transmite o carinho e a admiração que você tem por essa pessoa, etc. Então é algo completamente diferente quando nós damos algo cara a cara, frente a frente, com a pessoa que nós amamos e apreciamos. Então ele nos explicou que de forma similar, baseando nesse exemplo, nós podemos entender que existem duas maneiras de como Deus emana a sua energia para esse mundo, Deus queria que o mundo fosse um cenário que propiciasse o livre-arbítrio, por isso Deus criou nesse mundo não só as coisas boas, Ele permitiu que houvesse também as coisas más e ruins, Deus não interfere na nossa escolha, porque Ele quer permitir o livre-arbítrio, Ele quer que a pessoa conquiste o bem por seu mérito próprio, para assim se tornar mais meritória, mais merecedora, Então a pessoa não é programada para fazer o bem, nem é induzida e tampouco manipulada para fazer o bem, pelo contrário, Deus nos coloca num cenário onde ambas as possibilidades são acessíveis e viáveis, tanto a de escolher o bem como Deus nos livre, e o contrário, mais do que isso, a pessoa que faz o mal não é punida instantaneamente, imediatamente, pelo contrário, às vezes ela prospera, dá certo, tem sucesso, até as pessoas invejam essa pessoa, isso dá margem a questionamentos, mas isso também é uma forma de não interferir no livre-arbítrio, porque se a pessoa que fizesse o mal fosse castigada imediatamente, ninguém ia querer fazer o mal, todo mundo ia se abster do mal, todo mundo ia querer fazer o bem, mas isso seria por imposição, quase uma manipulação forçada, por isso Deus não queria interferir, então ele permite, até que o sujeito mal e ruim possa deitar e rolar, e aparentemente ele fica impune num primeiro momento, isso parece não acarretar consequências negativas, etc, mas isso é o desafio para a pessoa íntegra, mesmo sabendo, poxa, parece que o sujeito faz o mal, segue na lei da vantagem, e nada, ele fica impune, nada de mal lhe acontece de cima, mas esse é o desafio da pessoa fazer o bem e o certo, porque é o bem e o certo, não visando, não por interesse, não visando benefícios pessoais, ou vantagens, etc, por isso ele nos diz que Deus continua alimentando mesmo os seres e criaturas que fazem o mal, praticam o mal, mas é diferente como eles recebem a sua energia, em relação a como o tzadik ou as pessoas do bem recebem energia, as pessoas do bem recebem energia de bom grado, vindo do semblante divino, como a gente falou, e mais ainda lembrando que a palavra panim em hebraico, que significa rosto e semblante, é da mesma raiz que a palavra plimiut, que plimiut significa o íntimo, o âmago, o interior da pessoa, ou seja, a pessoa reflete no seu semblante aquilo que ela tem, no seu íntimo, no seu interior, quando Deus nos mostra as caras, por assim dizer, quando Ele nos mostra, nos exibe o seu semblante, isso é uma fonte de bênçãos, isso é um indicativo de que a essência divina, na sua parte mais profunda, está envolvida nesse processo, que Deus ilumine o seu semblante para ti, ou seja, que isso demonstra que o plimiut, que também o âmago da parte da essência de Deus, está incumbida dessa energia, envolvida com essa vitalidade que Ele manda para a pessoa com quem Ele se identifica, para a pessoa do bem, que está praticando o bem, em contraste a isso, aquela pessoa que está alinhada, que escolheu estar alinhada com o mal, Ele vai receber, pelo menos num primeiro momento, Ele vai receber também uma energia divina, porque toda energia no mundo só vem de Deus, a Shemekha, Deus é um e único, não existe dualidade, tudo é proveniente dEle, mas essa energia vem de uma forma, não vem de bom grado, como alguém que joga algo por trás, para algo, alguém que não é benquisto, e isso que Ele nos explica é o que acontece com aquelas pessoas do mal, Ele trouxe aqui para nós o exemplo de Amalek, que era aquele povo, não só antissemita, mas que guerreava e combatia com objetivos destrutivos, etc. Então Ele diz, durante um certo momento, eles podem até ter uma certa força e poder, mas no final, não é o que apraz a Deus, por isso, Deus fala na Torá, até sobre o próprio Amalek, que, eu acabarei apagando, a memória desse povo, não vai sobrar nada deles, porque Deus não quer o mal. Então, isso a gente observa também, no decorrer da própria história, antes de chegar no mundo vindouro, no plano superior, que no final das contas, pode passar mais anos, menos anos, mais tempo, menos tempo, mas no final, todos os regimes totalitários, todos aqueles regimes absolutistas, todos aqueles tiranos, etc., nós percebemos, no decorrer da história, que no final, o que prevalece, o que resta, é o bem. Ou seja, o mal, ele pode até, pode ser até uma potência, durante um certo tempo, mas no final, a gente vê no decorrer da história, isso se vê com todos os movimentos, pode ser o nazismo, o comunismo, e outros tiranos, que no final, tudo isso acaba caindo, e o que acaba restando, e sobrando, a vontade divina, é aquilo que está alinhado com o bem. Aquilo que é o mal, que machoem rei, na cadosh baruchumashpia, la hemchefa, vechayut, mitoch, a haba becheshe, seja para aqueles que estão alinhados com o mal, eles também recebem, vitalidade de Deus, mas Deus não emite a sua, o fluxo vital para essas criaturas, a sua vitalidade com amor e desejo, ou seja, mostrando a face, dando a cara, por assim dizer, ela, como Adam, chamo o carach, ela tem da varlessonó, mas sim, como uma pessoa que, por algum motivo, ela tem que dar algo para o seu inimigo, para uma pessoa odiosa, chamo o carach, ele dá, mas tipo, jogando por trás, então, essa dádiva, ela ocorre, mas não é de bom grado, e portanto, ela também não vai, não vai ser tão duradoura, e isso é chamado a jorayim, quando a pessoa dá pelas costas, mostra a nuca, como a gente falou, às vezes, tudo bem, isso é um exemplo extremo, mas às vezes, nós também podemos estar, de uma forma mais delicada, na nossa relação com o Criador, também, em vez de estar face a face, cara a cara, íntimo, âmago com o íntimo, com a profundidade, às vezes, há uma relação, mas uma relação fria e distante, quando há uma apatia, não há tanto interesse, a gente não dá as caras, a gente não fita com os olhos, a gente dá a nuca e as costas, e é isso que o processo de chuva quer reestabelecer, o alinhamento, olho no olho, cara a cara, e mais do que isso, primiúto com primiúto, âmago com âmago, ou seja, existe essa diferença, quando a vitalidade de Deus, vem do retsono aprimi, da sua vontade mais profunda, ou quando vem apenas do plano externo, de trás superficial, de fi, aquilo que Deus dá de bom grado, aquilo que vem com prazer, satisfação, lhe fixe o zeutano go, em contraste com aquilo que vem, porque tem que vir, que é apenas behinat ritson yutaratson, que é a parte externa e superficial da vontade, xerotseba zelomitsadatsmo, ou seja, como aquelas criaturas do mal, também estão aí pela vontade divina, a vontade de que haja um cenário equilibrado, que permita o livre-arbítrio, e por isso Deus também, ele não só permitiu, mas ele queria que o mundo fosse equilibrado, e que também estivesse presente nele o mal, ou os agentes do mal. Mas a verdade não é que nisso reside a sua vontade mais profunda, não. Eles são, no máximo, atores coadjuvantes ou parte do cenário, até no script do filme tem um vilão, às vezes até para valorizar mais o herói, ou o mocinho, não é? Ela, Ararbetorentsaí, mas então a vontade que envolve essas criaturas, a vontade de Deus que emite energia para elas, é apenas um meio, não é nisso que reside a vontade final, derradeira, definitiva de Deus, é apenas um meio, lea sigma, tarah hered, para chegar ao objetivo maior. Ele explica que isso se assemelha, por exemplo, a uma pessoa que está trabalhando de forma árdua muito, na sua parnaçã, no seu sustento, etc. Ele faz isso com vontade, de bom grado, porém, ele fala que não é nisso que reside a parte mais profunda da sua vontade, porque na realidade o que ele quer é proporcionar uma boa qualidade de vida para a sua família, ele quer poder sustentá-los com dignidade de forma farta e abundante, por isso ele se esforça no trabalho, ou seja, a sua vontade, sua vontade profunda, não está envolvida com o trabalho que ele está fazendo, porque ele trabalha como um meio de obter o seu salário, ou o seu rendimento, o seu lucro, para sim preencher a vontade mais profunda dele, que é de sustentar de forma digna a sua família. Se ele ganhasse na loteria, se ele tivesse o dinheiro de outra maneira que não precisasse trabalhar tão arduamente, então talvez de fato ele não estivesse fazendo esse trabalho. Então isso demonstra que essa sua vontade envolvida no trabalho é apenas uma vontade ainda a nível superficial, que ela tem que constar, ela consta em função da vontade mais profunda do seu ser, que é proporcionar o bem, o melhor para os seus familiares. Sim, também, só para imaginar ou para a gente entender em relação a Deus, que existe a vontade externa, a vontade superficial, da qual emana vitalidade para todos os seres criaturas, até mesmo aqueles que estão atuando no time contrário, no lado oposto do bem, existe aquilo a vontade profunda, que é aquilo que vem de bom gosto, de bom grado, por parte de Deus, que é direcionado para aquelas pessoas que estão fazendo o bem, também de bom grado, estão praticando o bem com satisfação, com prazer, etc. Então isso ele nos diz, e tudo isso nós falamos é para ver esse cenário do livre-arbítrio, etc. Mas, ele nos fala, ele nos diz que para a pessoa justa, pessoa boa, que está alinhada com a vontade de Hashem, que pratica o bem, O fluxo vital que essa pessoa recebe de Deus é proveniente da essência, da profundeza, da essência divina, da vontade profunda de Deus. Ou seja, isso vem de um lado, por assim dizer, prazeroso para Deus, que Deus se identifica com isso no seu íntimo, porque ele gosta, Deus é bom, ele aprecia o bem, e, portanto, ele ama quem faz e pratica o bem. Então é outra coisa, quando a pessoa recebe de forma direta de Deus, de bom grado, aquilo que vem, quando Deus mostra o seu semblante, aquilo que vem da profundeza da essência divina. Ou seja, isso lhe é concedido, Deus concede a pessoa essas bênçãos com uma vontade completa, plena, com um sorriso no semblante, com um semblante iluminado, com prazer e satisfação e alegria, tudo isso é para a gente entender o conceito de Tshuva na sua conotação mais elevada, mais profunda. Então, nos diz o Rabshinor, Zalman de Alder, Zeyu Vangam Keni Nyan Atshuva. A partir dessas metáforas, baseado nesses exemplos, nós podemos entender também o conceito mais genuíno da Tshuva, do retorno, do reencontro, da nossa reconciliação, por assim dizer, com o Criador. Que ineptive! Pois há um versículo no profeta Jeremias Irmiao, de Deus, como assim, como se queixando do povo de Israel, através das palavras do profeta, ele diz que Panuelai Oref, eles deram para mim, eles mostraram para mim a nuca, me deram as costas. Panuelai, eles se dirigiram a mim com a nuca. que Rabshinor Zalman faz uma observação, um comentário muito interessante sobre esse versículo. Ele diz, se você prestar atenção, o versículo diz, Deus está afirmando que Panuelai, eles estão se dirigindo a mim, eles se dirigem a mim. Em outras palavras, talvez até fosse uma situação onde nós estivéssemos envolvidos com o estudo da Torá, com o cumprimento das mitzvotas, ou seja, estamos, estávamos nos dirigindo a Deus. Mas aqui, paradoxalmente, ou surpreendentemente, existe essa possibilidade da pessoa estar se dirigindo a Deus, porém, com a nuca. Com a sua parte externa, superficial. Às vezes a pessoa está indo na sinagoga. E não só indo na sinagoga, ela está abrindo o Sidur ou o Marzor, o livro de rezas, e está passando por todas as páginas, balbuciando as palavras. Mas talvez a pessoa nem está lá. Fisicamente ela está na sinagoga. Até verbalmente ela está mencionando as palavras. Mas o seu coração está em outro lugar. A sua alma não está envolvida nesse processo. Sua cabeça está em outras coisas. Talvez ele está preocupado com os negócios, ou com os afazeres, ou com seus relacionamentos, ou com o que for. Então, existe essa situação que a pessoa se dirige a Deus, panuelai, se voltaram para mim, mas o problema é de que forma se voltam para mim? Dando as costas, mostrando a nuca, sem mostrar o semblante, sem dar as caras, sem esse contato facial, visual, sem envolvimento do coração e da alma. E isso indica bloqueio, ruptura, distanciamento, afastamento. Seja a Sheponim, Melab e Baraj, às vezes pode haver essa situação. Não necessariamente que a pessoa esteja cometendo pecados graves, transgressões severas. Mas a pessoa pode estar até praticando as mitzvot, fazendo, teoricamente, o que é certo. Porém, a maneira que a pessoa faz, quando falta o envolvimento, falta a vontade, não é que falta a boa vontade. Isso é um indício que a essência da pessoa não está envolvida nesse processo. A pessoa está lá, superficialmente, mas a sua essência não está. Isso é muito problemático. Sheponim, Melab e Baraj, Bequim, Toratom e Tzvotá. Às vezes pode haver essa situação, que a gente até está se dirigindo a Deus, através da prática de Tora, da sua Torá e cumprimento das suas mitzvot. Mas mesmo assim, Abal Mikol Makom, Enze, Elab e Pchinat Oref. Essa aproximação se dá apenas pela nuca, dando as costas. Ou seja, Enum e Pchinat, Primiu, Taratzon. Isso indica que essa nossa ação e atitude não é derivada da nossa vontade mais íntima. O nosso íntimo âmago do nosso ser não está envolvido e comprometido com isso. Isso de bom que nós estamos fazendo não vem mearravar o tchucá, não é algo que estamos fazendo com amor, com paixão, com desejo. Isso é complicado, porque se a pessoa não tem esse envolvimento, esse entusiasmo, um dia isso pode estancar, isso pode parar, a pessoa pode se cansar, e deixar de fazer Deus nos livre. Por isso tem que haver envolvimento, a pessoa tem que fazer, não basta apenas fazer, mas tem que fazer com amor, com vibração, com entusiasmo, com alegria. E aqui a situação que exige um realinhamento, exige uma tchuvá, uma reaproximação, consiste nisso o que a pessoa está fazendo, mas está fazendo como mitzvá, tanashim, melumadá, apenas como se ele foi treinado e condicionado para isso, talvez ele recebeu uma educação judaica primorosa, do arte dos seus pais, na casa que ele nasceu e cresceu, então ele foi habituado, acostumado, está treinado para isso, ele vai fazendo, mas está fazendo na prática de forma mecânica, veoler bikrirut, isso que a pessoa faz, está fazendo com frieza e apatia, isso é um indício, uma indicação de que a sua essência, a essência do seu ser, aquilo que a pessoa tem lá no fundo do seu coração, não está envolvida e comprometida com o bem, isso exige uma tchuvá, isso que ele nos diz, assim como esse conceito de nuca, entre aspas, acima, em relação a Deus, não significa que Deus se afastou, não há afastamento dele, não, ele continua dando a sua influência, a sua vitalidade, mas isso vem não de bom grado, ou seja, que continua fluindo de Deus uma energia vital, mas isso vem só da parte externa e superficial da vontade divina, sem prazer, sem satisfação, como se fosse algo que ele está fazendo de forma obrigada, da mesma maneira essa postura existe no ser humano, que ele pode estar fazendo as coisas, ou seja, tecnicamente ele não se afastou ainda, o problema é que essencialmente ele se encontra distante, ou seja, esse tipo de tchuvá se refere não somente a uma pessoa que não esteja cumprindo, praticando a Torah e a Mitzvot, Deus nos livre, ela às vezes pode estar se referindo mesmo a Mishel, sempre a Torah e a Mitzvot, mesmo a alguém que esteja se dedicando a prática da Torah e das Mitzvot, mas o problema como nós falamos consiste nisso, ela chei suko eino behol primiut nafshover etsono, isso que ele se ocupa em fazer o bem, em praticar a Torah e a Mitzvot, ele não faz isso de coração, ele não está fazendo isso com abnegação, ele não está envolvendo nisso a profundeza da sua alma, isso não está vindo do fundo do seu coração, ele está fazendo isso simplesmente por hábito e costume, que a Mitzvot anashim ilumadá de forma mecânica, e esse é o significado do versículo do profeta, quando o profeta repreende o povo em nome de Deus, panuelai oref, se dirigiram a mim, se voltaram a mim, mas com a nuca, seja de forma superficial, externa, distante, então aqui há um paradoxo, por um lado, o próprio versículo testemunha, atesta que eles se dirigiram a mim, Deus fala, estão voltados a Deus, estão fazendo, estão cumprindo, mas ao mesmo tempo, sem a devida atenção, não da forma correta, ideal, eles nem estão dando as caras, nem estão me fitando nos olhos, nem estão demonstrando interesse, estão virando as costas e mostrando a nuca, e isso se refere a quem, pode ser até a nós, ou seja, pessoas que estão se dedicando a Torá e Mitzvot, porém, sem vontade, sem prazer, sem entusiasmo, isso, como nós falamos, não é bom, porque onde se encontra a nossa essência, onde nós vibramos, onde nós temos paixão, onde nós nos entusiasmamos, quando a gente faz algo de forma diferente, faz com frieza e apatia, é sinal que nós, isso está distante de nós, da nossa essência, portanto, essa situação, requer, exige, um, reencontro, um realinhamento, isso é a chuva, essa é a chuva mais elevada, que nós devemos almejar, nesse período, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, não é só o arrependimento pelos pecados, o remorso pelas transgressões, e corrigir, ou não só, evitar o castigo, ou se isentar da punição, mais do que isso, é se realinhar, profundamente com Deus, vincular, não só o cara a cara, face a face, mas também essência com essência, na sua parte mais profunda do ser, a chuva e a zarat panim be panim, portanto, a chuva consiste, como aqueles dois que estavam próximos, mas não se entreolhavam, a chuva significa, então, recobrar, esse alinhamento facial, liot primiut, retzonove refzoi, não só da face, mas do primiut, ou seja, fazer com que a vontade mais profunda do nosso ser, e o nosso desejo, e a nossa paixão, esteja agora investida, betorat, axemo, mitzvotar, natorat ibina, e seus preceitos, e que a gente faça tudo isso, besimchal, betubleibab, merovkol, com alegria, com satisfação no coração, e de bom grado, ou seja, em outras palavras, a chuva no seu sentido mais profundo, ela se aplica, não só àquela pessoa ruim, ou que cometeu transgressões, pode ser, às vezes, até uma pessoa boa, que está fazendo o bem, mesmo sobre alguém que cumpriu, e inclusive na expressão do próprio Sr. Zalman, no outro lugar, belok mosheolam toelomar, não como as pessoas, o mundo se equivoca, pensando, que davkanashim chuteyere, rubalei averot, hematzichim de chuva, às vezes as pessoas pensam, que só pessoas muito baixas, espiritualmente falando, ou grandes pecadores, esses precisam fazer chuva, a pessoa pode imaginar, mas eu não, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal para ninguém, eu até faço muitas mitzvot, então talvez eu não precise de chuva, diz o Rav Shr. Zalman, Bemet Eino Ken, na verdade, isso não procede, não é assim, Bemet Amru, Zé, al-anashim, yashveol, evelom de Torá, pelo contrário, ele nos fala, que o processo de chuva, envolve mesmo, aquelas pessoas, muitas vezes, aquelas pessoas, que dedicam boa parte da sua vida, até, ao estudo da Torá, pessoas que estão envolvidas, com coisas espirituais, mas, falta a vibração, falta o entusiasmo, denyá na chuva, eru, portanto, o conceito, de chuva, consiste em que, che tiê, che avodata, shem tiê, bichinat panim, bepanim, que o nosso serviço a Deus, seja, cara a cara, face a face, profundidade com profundidade, essência com essência, bichol, primi utretzono, ou seja, que a gente se volte a Deus, contudo, não só na parte prática das coisas, não só realizando as coisas, etc., mas também sentindo e vibrando, sentindo elas, vibrando com elas, não é? esse é o sentido mais profundo da chuva, restabelecer o vínculo com Deus, da forma mais profunda e íntima, que é possível, seja, que envolva a nossa própria essência, para então chegar e se alinhar com a essência de Deus, esse é o sentido mais profundo da chuva, agora ele nos diz, a gente tinha perguntado, por que que dez dias de chuva, e o que que isso significa, o que que representa, então, em capítulos anteriores, nós não vamos ter a possibilidade aqui, de cobrir todo o tema por completo, mas o Rabshinor Zalman explicou, que, o que bloqueia a nossa relação com Deus, ou que interfere no nosso vínculo com Deus, ele fala, na verdade, nós temos, nós temos um cabo de conexão, nós temos uma linha direta, o problema é que, às vezes, nós mesmos criamos interferências, nós mesmos produzimos, certos obstáculos que obstroem, obstroem o contato, que a energia flua, por esse cabo de energia, por esse cabo que nos conecta ao Criador, e isso são as chamadas clipot, as cascas, as crostas, que nós colocamos, adicionamos, na nossa vida, no nosso ser, e que elas, prejudicam o contato, às vezes você está em lugares fechados, onde o teu wi-fi, não pega, ou não tem contato, e etc., às vezes também, às vezes a gente fica lá, em situações muito baixas, inferiores, em nível espiritual, que causam bloqueio, obstáculo, etc., no nosso contato, no nosso vínculo com Deus. E ele explica ao Rabshinior Zalman, que muito dessas clipot, dessas chamadas, na linguagem cabalística, chamadas de clipot, cascas, que ocultam, que obstroem, encobrem, a espiritualidade, a divindade, por isso são chamadas de cascas, de crostas, grossas, ele fala que muito disso é derivado, sabe do que? Do nosso ego, da nossa possessividade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, ele diz, e aqui o Rabshinior Zalman, ele está fazendo aquilo que, em hebraico, se chama, quando você vai no dentista, ou tem um tratamento de canal, se chama, tipul chore, é um tratamento que mexe com a raiz, não só no plano superficial, seja que ele está nos levando a um plano mais profundo, não só de retificar, consertar, pecado X, pecado Y, transgressão A ou transgressão B, ele está nos falando qual é a fonte de todo afastamento da pessoa, de Deus, quando a pessoa se autoconsidera em demasia, por que ela comete aquela transgressão? Ah, porque eu queria, eu queria muito, eu tinha um desejo, um desejo incontrolável, ou seja, eu quero, eu desejo, eu preciso, etc., quando o que está em evidência na vida da pessoa é, acima de tudo, o seu próprio eu, o seu ego, o seu desejo, a sua vontade, a sua atração, a sua possessividade, isso acaba levando a pessoa a cometer a maior parte dos pecados, ou até as tolices que a pessoa faz, etc., aquilo que ele chama de Yeshu, quando a pessoa se autoconsidera em demasia, isso até envolve uma certa arrogância, prepotência, a pessoa imagina que ele é o centro do universo, e que ele tem que satisfazer todos os seus desejos, e todas as suas vontades, ele fala que isso cria uma crosta, uma casca dura que encobre sobre a sensibilidade espiritual que nós temos dentro de nós, sobre a divindade, a faísca divina que nós possuímos na nossa alma, então ele nos diz que essa clipa, essa crosta é composta do Yeshu, dessa individualidade extrema, que deixa de permitir, que ela não permite que a alma tenha sensibilidade, tem a sensibilidade pelas coisas espirituais, saber e captar, o que é divindade, o que é vontade divina, ou ter prazer no bem, o bem altruísta, em fazer o bem, e ter prazer nisso, ou ter prazer em espiritualidade, em divindade, então ele nos diz que a partir disso, sabendo e se conscientizando que esse é obstáculo, essa é interferência, isso é o que dá margem à ruptura do contato, da criatura com o Criador, quando a pessoa coloca mais em evidência o que eu quero, mais do que o que Deus quer de mim, o que me satisfaz, mais do que para que eu estou aqui, qual é a minha missão, qual é o meu papel, mais do que eu quero receber, do que eu estou pronto para dar e doar de mim, o que eu quero incorporar dentro de mim, de prazer, de vontade, de saciar desejo, mais do que eu quero agregar valor para o mundo, para aqueles que me rodeiam, como eu posso contribuir para o bem de todos, então a partir disso a gente vai entender também o sentido, vai elaborar mais o entendimento no sentido mais profundo do conceito de Tshuva, principalmente para aquela pessoa que essa é a raiz de todo o seu desvio, de toda a sua falha, de todo o seu pecado e transgressão, aquela pessoa, aquela pessoa, que ela, essa foi a razão do seu tropeço espiritual, ou seja, que ele se tornou por demais egocêntrico, individualista, e de certa forma, às vezes até arrogante e prepotente, então, como a gente retifica e conserta isso, e muitas vezes o mundo hoje, às vezes, nos leva e nos conduz a isso, nós estamos num mundo competitivo, e parece um mundo que diz, olha, você tem que ser melhor que os outros, ou mostrar que você é melhor que os outros, ou o mundo consumista que nos diz, olha, como dizendo, você merece isso, você precisa disso, então é o você, 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 e etc, e muitas vezes, é interessante, as pessoas imaginam que, eu vou correr atrás disso, para me realizar, e por isso, na prática, a gente vê o contrário, que nunca o mundo foi tão infeliz, nunca as pessoas foram tão deprimidas, nunca se vendeu tanto Prozac, medicamentos assim, antidepressivos, na nossa época, na nossa geração, como em tempos passados, porque enquanto a pessoa está correndo atrás, somente da auto, satisfação, autorealização, parece que essa satisfação, essa felicidade, se afasta dele, e pelo contrário, quando a pessoa descobre o prazer que existe em dar e doar, é outra coisa completamente distinta, mas de qualquer maneira, vindo ao texto do Rav Shr. Zaman, ele nos diz, contudo, porém, uma pessoa que se afastou de Deus, ele feriu sua espiritualidade, ele se desviou do caminho do alinhamento com a divindade, como o Beamshi Retlibou, quando ele se deixou levar, ele deixou o seu coração seguir, a Hara Yeshve Agassu, atrás da individualidade do egocentrismo, isso acaba lhe tornando uma pessoa grosseira, e essa grosseria acaba ofuscando, encobrindo a espiritualidade e a sensibilidade espiritual da sua alma, então, como a pessoa faz para corrigir essa situação, para retificar esse problema grave, que isso é a raiz de onde se desencadeiam todas as outras questões, negativas, ele nos diz, a gente já falou um pouco sobre isso, encontros anteriores, tem um momento que a gente tem que cavar e escavar, esse é o momento da gente pegar a pá e inchada, entre aspas, ou seja, a gente tem que tirar toda a sujeira que se acumulou, toda a poeira, todo o entulho, enfim, que foi criando crostas e camadas e cascas no entorno da nossa faísca divina, etc., até que a gente chegue lá no fundo, no âmago do nosso ser, e descubra aquele lado bom, aquele lado puro, aquele lado elevado, altruísta que existe dentro de cada um de nós. Aí o Tzá, ele nos diz o conselho que se dá nessa situação que todos nós temos que retificar, que a pessoa simplesmente clame a Deus, grite, clame, e como a gente já explicou, que o grito e o clamor é algo que vem do fundo do coração, que vem do âmago da nossa alma, que esse grito venha das profundezas do seu ser, do fundo do seu coração. Ou seja, em outras palavras, que a pessoa medite e reflita sobre isso, de forma tal que ele até, sabe, isso dá um nó na sua garganta, ou no seu coração, que ele começa a refletir e se arrepende, dizendo, puxa, quando ele se dá conta, como eu não me dei conta, que eu estava só preocupado comigo mesmo, que eu estava indo atrás só de minha satisfação pessoal, prazeres físicos voláteis, eu não contribuí, não fiz, não agreguei, enfim, eu arruinei relacionamentos, enfim, e quando a pessoa começa a refletir profundamente sobre isso, como eu não coloquei diante dos meus olhos, como eu não me apercebi até agora, da presença de Deus no mundo e na minha vida, como Deus envolve tudo aqui nesse mundo, então ele nos fala, quando a pessoa reflete sobre isso, e esse Deus, Shelefanavka, Hachecha, Kaorah, Deus é infinito e limitado, pra ele, luz e escuridão, é a mesma coisa, ou seja, Deus está tão, tão elevado, que se igualam diante dele luz e escuridão, ou Deus é tão elevado, que diante dele, Ruchniut, Vegashmiut, Shavim, espiritualidade e matéria, também são idênticos, não é que, em relação a Deus, não é que o espiritual é mais elevado que o material, porque Deus é infinito e limitado, portanto, tudo se iguala diante dele, então quando a gente fala, puxa, se Deus é tão elevado, tão sublime, etc., limitado, infinito, como, como eu me comportei assim, como eu agi dessa forma, quando a pessoa se conscientiza disso, e sente isso de verdade, o seu coração grita, não precisa gritar pela voz, pela boca, mas o seu coração grita, clama, vem malê, buchá, o clima, a pessoa se enche de vergonha, puxa, onde eu fui parar, o que eu fiz, o que eu andei fazendo, como eu agi, me comportei dessa maneira, como eu fui tão egoísta, como eu fui tão individualista, etc., como eu só fiquei pensando em mim, no meu bel prazer, quem sou eu, será que eu mereço tudo isso, pelo contrário, assim ele nos explica, nisso consiste, avodata tshuval, pipi miutai nyanim, o serviço, o trabalho, entre aspas, de tshuva, de retorno a Deus, de realinhamento com Deus, de acordo com o aspecto mais profundo, significa isso, letaken, não só, se arrepender daquele pecado, e evitar aquela punição, mais do que isso, letaken, chores, kolinyanara, a gente deve procurar, cavar lá no fundo, tirar as ervas daninhas, consertar e ratificar, aquilo que é a raiz, de todos os assuntos negativos, isso é muito explicado, enfatizado, na Hasidut, na Kabbalah, nos livros místicos, que é, o nosso ego, nosso Yesh, isso é a fonte, a raiz de todo o mal, por isso, os livros místicos, falam tanto, no bitu, na anulação, anulação do nosso ego, não é? Rain, ou seja, a pessoa tem que trabalhar, às vezes, a gente ficou obcecado consigo mesmo, não é? Quase um narcisismo, então agora é o momento, de fazer, bitu, yeshu, tatzmoh, a pessoa anular, e cancelar, o seu ego, diante de Deus, a sua vontade, suas paixões, e fazer prevalecer, imperar a vontade divina, como se faz isso? Perhu, alideit, bonenut, quando a pessoa refletir, e meditar, na grandeza de Deus, ela vai se conscientizar, da sua insignificância, como criatura, a pessoa meditar, que na verdade, a única, a única existência absoluta, a única existência, de fato, é Deus, que é uma existência própria, autônoma, todos nós existimos, só graças a Ele, nós existimos, porque Ele está nos fazendo existir, nos dando vitalidade, energia, etc, mas na verdade, como existência absoluta, além dEle, não há nada em ninguém, e Ele é a única existência, e Ele é a onipresente, está em todo lugar, diferente de outras, teologias ou crenças, que imaginam que Deus se manifesta mais lá em cima, e não aqui embaixo, e alguns imaginam que, já que esse mundo é muito inferior e baixo, para Ele aqui estar atuando, então Ele nomeia intermediários, etc, isso o contraria totalmente o judaísmo, princípios da fé judaica, dizem Deus é onipresente, e Ele está presente por igual, nos planos mais espirituais elevados, pode ser entre anjos, sefirota, tributos divinos, como aqui, na pedra, no reino vegetal, no animal, onde for, nesse mundo inferior, Deus é infinito, por isso Ele está presente por igual, tanto nos mundos espirituais, como aqui no plano terrestre e material, seja que Deus está presente aqui, na nossa vida, no nosso mundo, dentro de nós, conosco, por isso que nós falamos, que diante de Deus, kaha-shehaka-orá, escuridão espiritual, luz espiritual, diante dEle, é tudo a mesma coisa, ou seja, mesmo na escuridão espiritual desse mundo, mesmo nas trevas espirituais, que às vezes nós nos encontramos, Ele também está presente, e continua presente, então todo esse plano terrestre e material, não encobre sobre a divindade, enumalimumastirlefanar, por isso Deus se encontra no plano físico e terrestre, da mesma forma que Ele está no abstrato espiritual, quando a pessoa reconhece e percebe isso, se dá contas disso, como eu ignorei essa verdade, como eu não percebi, que nós por si só somos ínfimos, somos insignificantes, nós não temos a mínima autonomia, a vida não é que nós obtemos de nós mesmos, na verdade nós somos completamente dependentes de Deus, Ele na sua bondade, que nos provê, nos dá vida, existência, etc., e daí a pessoa pensa, puxa, como eu fui ingrato, como eu ignorei tudo isso, como eu nem estive alinhado com Deus e sua vontade, naquela hora, a pessoa acaba despertando dentro de si um grande sofrimento, uma angústia, simplesmente ele sente vergonha, ele se sente constrangido, como eu ignorei isso, como eu fui tão ingrato com Deus, e isso faz o seu coração clamar, até que ele grita, com esse grito do coração, clamor do coração, ou seja, isso significa que não é apenas um grito externo, superficial, socorro, mas é um grito muito profundo, que está presente no seu âmago, isso está mexendo com a estrutura profunda da sua alma, do seu ser, ele se sente constrangido, arrependido, ele quer retificar, Deus me desculpe, me perdoe, eu quero me realinhar, eu quero estar contigo, ou seja, não é apenas que ele fala palavras, que às vezes a gente fala da boca para fora, etc, pelo contrário, aqui se trata de um sentimento tão profundo, que nem pode ser expressado em palavras, isso que a gente diz, aqui vem uma colocação muito interessante, na nossa liturgia, a gente fala antes da leitura do Shema, por favor, Deus aceite nossa Tchuvá, para que eu não me envergonhe nunca, para que eu não me envergonhe para todo sempre, o que significa isso, sobre esse tipo de vergonha e constrangimento, que a pessoa sente naquele momento, quando ele se depara com a divindade, quando ele percebe que além de Deus, não há nada de realmente verdadeiro e absoluto nesse mundo, todos nós somos, todos dependentes por completo dele, e mesmo assim, a gente ainda tem a pretensão e presunção, de achar, eu sou mais eu, eu, eu quero, eu mereço, eu desejo, etc, então, isso é o nosso pedido a Deus, que a gente não sinta vergonha sempre, ele nos diz que o significado mais profundo disso é, que a gente não sinta vergonha, no mundo eterno, onde a vida é eterna, no plano, no mundo vindouro, quando a alma se desvincula, se separa do corpo, e vai para o chamado Gan Eden, paraíso, e aqui ele nos fala uma coisa muito interessante, e o nosso tempo já está expirando, o que machal, me cheolê harum, belo hodálo, che esha nas shimroimoto, a hargach, che esha nas shimroimoto, e temale bucha, ken, veiotermiken, esha li vosh, leitbayesh, me orensov, assobev kolalmin, dech tibeto, imagine uma pessoa que estava andando por aí, ela estava nua, estava pelada, ou ela não sabia que estava nua, ou menos ainda, ela sabia que tinha outras pessoas olhando, e ela caminhava como se estivesse tudo bem e normal, imagine depois, quando ela se apercebe da sua situação, e se apercebe que ela estava se expondo ao ridículo, dessa forma, diante dos outros, imagine a vergonha que a pessoa sente, imagine o constrangimento que a pessoa sente, então ele diz, de certa forma, esse mesmo processo acontece conosco, quando a gente percebe que o rei, depois primeiro eu descubro que eu não sou rei, mas que o rei está nu, puxa, quando a gente se conscientiza, como a gente estava nu de mitzvoto, como a gente estava se comportando diante de Deus, etc, enfim, isso gera esse constrangimento, essa vergonha, e isso deve nos motivar para chuvar, então hoje nós vamos parar por aqui, e se Deus quiser, amanhã de manhã, nós prosseguimos com esse nosso estudo, por enquanto, fiquem bem, um ótimo dia para todos vocês, e até amanhã, se Deus quiser.